Apesar de ser uma situação comum, o engasgo em bebês exige muita atenção dos pais ou responsáveis, pois cada segundo é primordial em casos mais graves, como o que ocorreu na última semana no município Morro Cabeça do Tempo, no sul do estado, em que um bebê de dois meses morreu após se engasgar com leite materno enquanto dormia. Por isso, agilidade e alguns cuidados específicos são vitais nessa hora. Lembrar de pegar aqui na mandíbula do bebê, nunca pegar no pescoço para não piorar a obstrução. Pegar na mandíbula, dar cinco batidinhas com o dorso da mão entre as escápulas, um, dois, três, quatro, cinco. Vira o bebê, lembrando sempre de deixar a cabecinha dele aqui no sentido de para baixo. Dar cinco compressões aqui no tórax do bebê, um, dois, três, quatro, cinco. Vê se retornou, vê se chorou, vê se ele soltou líquido no canto da boca. Não soltou, não chorou, retorna. Cinco batidinhas aqui entre as escápulas, um, dois, três, quatro, cinco. O bebê chorou, o bebê voltou a respirar, pega seu bebê no colo, segura teu bebê, dá carinha pro teu bebê, voltou. De acordo com o último balanço feito pelo DataSus, entre os anos de 2009 e 2019, cerca de 2.100 crianças morreram por engasgo no Brasil e mais de 1.800 sofreram acidentes por obstrução das vias respiratórias. O problema que pode ocorrer com crianças de todas as idades é mais frequente nos primeiros meses de vida, período em que o bebê ainda está aprendendo a deglutir. Dessa forma, a recomendação é ficar atento aos primeiros sinais. Está amamentando, o bebê começou a ficar mais desperto, começou a se debater, tentou chorar e não conseguiu, ficou vermelhinho, o olho começa a lacrimejar, soltou o peito com certo desespero, tem que se atentar a risco de engasgo. E por favor, pais e mães, procurem como é a realização da manobra de Heinrich. Ela pode salvar a vida do seu bebê. Durante os procedimentos da manobra, é também imprecedível ligar para o SAMU. Porque enquanto a mãe, o pai ou qualquer acompanhante que esteja com essa criança, esteja realizando os procedimentos de manobra, a ligação, ela precisa acontecer para que os profissionais da atenção especializada estejam repassando orientações enquanto essa manobra aconteça. Por quê? Estando ele consciente, estando ele inconsciente, esses profissionais podem dar orientações que podem mudar, às vezes em questão de segundos, o atendimento para aquela criança.